No 2010, a Comissão de Papel acaba de um social mínimo, um bastante mínimo. Então, nós amecemos que os dois, três anos passam, não estava nenhuma acção de parte de Holanda. Então, o governo de Bodeiro, mesmo a decidir, que está a legação de Andesuc, que vem de Nibet, que está uma instância holandesa, que reconhece na Holanda, que trova-se a o que mesmo está a ambita de passamento de Andesuc para a Holanda, para vir com um raporto mínimo, de bastante mínimo. Então, o que acontece? Nós vamos ter esse dia de tempo, foi em 2004, como o governo, em 2005 nós decidimos, que nós vamos manter esse como nossa norma, para adaptar o salário na hora, isso não tem o governo para mim, então, outro verbo, se não tem, um vorário de Angra, também nós decidimos que nós vamos ter esse como nós, que não é bastante mínimo. Tem um momento que eu tenho outro raporte, eu decidi outro, mas a Holanda nunca reconhece, sim. Então, a nossa queda deu um lembo, com bastante mínimo sim, bastante mínimo não, então, a nossa equipe reuniu, como se choram com o Ministério na Holanda, até a ver, tem de coisa queda, que não é vista barro. Agora aqui, nós contendo, trouxemos que tem um comissão, nem caso aqui, com esse todo dia, que talvez, onde o Zucatrove, então, a nossa expressão bom, claro, tem um consenso lá, e quando a gente vindo, dando a nossa apresentação, quando a gente espera, quando a gente vai encontrar um raporte, que eu vou dormir lá, então, a gente vai guardar, dois, seis anos, depois, a gente vai encontrar outro raporte, então, a gente vai encontrar o último raporte, então, para vir com a medida mais pronta possível, porque a nossa forma, há três anos de um barco matrimonial, então, a gente vai ver se vai casar, ou seja, que eu não vou andar lá, quando a gente chega aí, não vou andar lá, então, vamos lá, nós vamos ver a sério, então, a gente vai tomar a sua responsabilidade também a sério, para companhia.